Olá meus amigos da União da Vitória, meu nome é Edson, sou da loja Barracão Topa Tudo Utilidades. Agora nós estamos com a loja nova, aqui na cabeceira da Ponte de Ferro, na entrada da Ponte de Ferro, no sentido centro, União da Vitória, ao lado do Corpo de Bombeiros. E essa semana, Festival de Flores no Barracão Topa Tudo Utilidades. Vaso de flores grandes assim, só R$ 8,00, pessoal. Nós temos muitas variedades de flores, são mais de 100 modelos de vasos. Temos flores em EVA também, galhos de flores ou raminhos, só R$ 1,99. Vem para o Barracão Topa Tudo Utilidades, está um festival de flores, está lindo, lindo, lindo. Temos também promoção de velas, pessoal, agora para afinados, promoção de velas. São um maço, R$ 3,00 ou leva dois maços por apenas R$ 5,00. Barracão Topa Tudo Utilidades está à disposição de toda a população de União da Vitória e região. E lembrando, pessoal, Barracão Topa Tudo Utilidades é atacado de varejo. Comprou no CNPJ, acima de R$ 300,00, tem 30% de desconto. Barracão Topa Tudo Utilidades, novo endereço, Rua Marechal Floriano Peixoto, 128, Centro União da Vitória, ao lado do Corpo de Bombeiros. Venha vindo, venha vindo. Vamos ver as novas promoções aqui. Já recebemos uma enorme variedade de produtos de Natal. São vários modelos de Natal. Olha que lindos enfeitos de Natal. Cachepô de Natal, apenas R$ 19,99. Aqui dá para você montar ou a cesta de chocolates ou colocar um vasinho de flor. São vários modelos de cachepô. Nós temos eles com o Papai Noel e temos também ele com o boneco de neve. Um mais lindo que o outro. Recebemos também aqui essa semana, e está chegando mais pessoal, não é só isso aqui. Está chegando muito enfeite de Natal. E recebemos aqui também os cachepô pessoal. Olha aqui ó, que lindo. Cachepô de vime, do boneco de neve e também do Papai Noel. Apenas R$ 34,99. Esse está muito barato, é muito legal. Temos também as guirlandas de Natal aqui ó, com o Papai Noel e também com o boneco de neve. Esse aqui é apenas R$ 14,99 pessoal. Então está uma loucura aqui no Barracão Topa Tudo Utilidades. Essa semana, Festival de Flores, vaso de flores apenas R$ 8,00. Olha só, esses vasos de flores apenas R$ 8,00. Nós temos também os galhos assim, só o galho, apenas R$ 1,99. Vem para o Barracão Topa Tudo Utilidades que está uma loucura. Semana das Flores, Festival de Flores essa semana.